Você conhece aquele pensamento terrível sobre aquela coisa que você deveria ter começado horas, dias ou semanas atrás? Parecendo uma enorme montanha que você ainda não está pronto para escalar? O sentimento de dor que acompanha aquilo que precisa ser feito, mas você não quer fazer? E em seguida, olhando para o seu smartphone, para aquele doce remédio para suas lutas diárias, que são as mídias sociais? Mas como disse Sêneca, adiar as coisas é o maior desperdício da vida. Arrebata cada dia que vem e nos nega o presente prometendo o futuro. Todo o futuro está na incerteza. Vive imediatamente. O estoico romano do século I, Sêneca, sabia como viver e sabia como morrer. Apesar de sua educação, riqueza e influência, a vida de Sêneca foi repleta de adversidades. De uma doença crônica precoce a ser exilado duas vezes e finalmente assassinado na velhice. Mas a natureza dura e implacável da vida lhe ensinou uma lição. Embora o destino seja inconstante e imprevisível, é essa incerteza que nos diz o que vale a pena viver e o que não vale. Com a mentalidade certa, podemos aprender a operar dentro da estrutura autoritária inconsistente da vida. O conselho de Sêneca para a vida, sobrevivendo através de suas cartas e ensaios, é penetrantemente sincero. Ele percebeu a importância de não se apegar a nada que a vida pudesse tirar, como posses, pessoas ou poder. Tempo, ele explicou, é nosso recurso mais precioso. E usá-lo da melhor maneira que pudermos, imperturbáveis pelo destino, é onde reside a arte de viver. A maioria, se não todas as pessoas, lutam contra a procrastinação. É um dos poucos hábitos que carregamos ao longo da vida. Desde crianças, em idade escolar, até idosos. Todo mundo gosta de adiar as coisas. Nunca aprendemos a fazer o uso do momento presente. Não apenas para trabalhar mais, mas para ter uma sensação mais profunda de realização e contentamento com o que estamos fazendo a qualquer momento. A procrastinação é mais difundida hoje do que em qualquer outro momento da história. O que é, inegavelmente, o resultado de períodos de atenção toxicamente curtos. E uma assustadora falta de disciplina mental causada pela tecnologia de queima de dopamina, que arrebata nossa atenção desde o momento em que acordamos. Mas, como disse Sêneca, manter-nos no caminho certo é fundamental se não quisermos desperdiçar nossas vidas, porque nosso tempo é finito e a cada dia estamos mais próximos da incerteza da morte. Portanto, cada dia não gasto em experimentar, criar ou atuar é um dia que já morreu, e a procrastinação é a principal culpada. Nas palavras de Sêneca, Não é que tenhamos pouco tempo de vida, mas que o desperdiçamos muito. Sabemos que na busca por uma vida ou carreira melhor, a procrastinação é o maior obstáculo a ser superado. Dizemos que queremos ficar em melhor forma, ganhar mais dinheiro e aprender novas habilidades. Mas nunca o fazemos. A procrastinação é a única coisa que nos impede de ser o melhor de nós mesmos e de viver a vida ao máximo. Mas depois de aprender como eliminá-lo de sua vida, você pode passar rapidamente da ideia à execução, e se tornar imparável. Aqui estão sete táticas anti-procrastinação que estão enraizadas na filosofia antiga, e podem ser aplicadas no mundo moderno. A maioria das pessoas permite que seus egos as impeçam de começar. Dominadas pelo medo de parecerem tolas, preferem ficar sozinha em sua zona de conforto. Mas, como disse Epicteto, se você quer melhorar, contente-se em ser considerado tolo e estúpido. Por exemplo, ao começar um negócio pela primeira vez, esteja preparado para cometer erros estúpidos. Quando você investir seus primeiros mil reais, esteja preparado para perder tudo. Quando você for à academia pela primeira vez, esteja preparado para não ter a menor ideia de como usar todos os equipamentos. Ao criar seu primeiro vídeo no YouTube, esteja preparado para parecer tolo. E sim, está tudo bem parecer tolo. Primeiro você precisa ser um iniciante antes de se tornar um mestre. Todo especialista começou como um novato sem experiência. Apenas não deixe seu ego impedi-lo de começar. Seu ego tem medo de parecer tolo, então vai convencê-lo a começar amanhã, ou na próxima semana. Mas, como todos sabemos, isso é ficção. É uma desculpa inteligente. Portanto, deixe o seu ego de lado e comece agora. Memento Mori Nas palavras de Marco Aurélio Não se comporte como se estivesse destinado a viver para sempre. A morte paira sobre você. Enquanto você viver, enquanto estiver em seu poder, seja bom. Agora. Os estoicos frequentemente meditavam sobre sua mortalidade. A frase latina Memento Mori se traduz literalmente como Lembre-se de que você deve morrer. Meditar sobre a própria mortalidade parece ser uma prática deprimente. Porém, pode ser uma prática eficiente para entender como a vida pode ser imprevisível. Perceber que vamos morrer um dia e não sabemos quando será esse um dia. Pode ser hoje. Pode ser amanhã. Pode ser daqui a 70 anos. Mas como disse Marco Aurélio Não é a morte que um homem deve temer. Mas deve temer nunca começar a viver. Precisamente porque não sabemos quanto tempo temos de vida, devemos aproveitar o dia de hoje. Não há de seus sonhos. Não há de ser bom. Não há de viver a vida. Por mais maravilhoso que fosse se a morte não existisse, podemos usar a morte como uma ferramenta. Podemos usada. Podemos usá-la como um estímulo para seguir em frente, podemos usá-la como um lembrete do que é realmente importante e usar nosso tempo de acordo. Memento Mori. Lembre-se, você deve morrer. Não deixe que esse pensamento o desanime, mas deixe-o inspirá-lo como nada mais. Deixe-o alimentá-lo para tomar medidas massivas, espalhar positividade e viver plenamente. Lembre-se do que Marco Aurélio disse. Você poderia deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Seja rigoroso consigo mesmo. Você é responsável pela qualidade de sua vida, pelos resultados de sua carreira e pelo estado de sua saúde. Não outras pessoas, não o governo, não a economia. Você. Sim, coisas externas influenciam sua vida, carreira e saúde. Mas em última análise, você é responsável. Você está no controle. Você está no banco do motorista da sua vida. Isso significa que você deve se manter em padrões mais elevados se quiser melhorar sua vida. Como disse Epicteto. Quanto tempo você vai esperar antes de exigir o melhor para si mesmo? Pare de racionalizar suas próprias desculpas. Não aceite sua própria preguiça. Não diga que vai fazer as coisas e depois não as faça. Pratique hábitos melhores. Mantenha-se em padrões mais elevados. Marca Aurélio disse. Seja tolerante com os outros e rigoroso consigo mesmo. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Elas criticam a todos, exceto a si mesmas. Mas se você quer seguir em frente em sua vida e carreira, você deve ser rigoroso consigo mesmo. Seja tolerante com os outros, mas mantenha-se nos padrões mais elevados. Fazendo aquilo que você deve fazer para ir em direção aos seus objetivos e praticando bons hábitos. Veja a falha como uma oportunidade para melhorar. Ryan Holiday, autor de O Obstáculo é o Caminho, acredita que o fracasso e os contratempos são essenciais para a melhoria. Rolady diz. Cada vez você aprenderá alguma coisa. A cada vez você desenvolverá força, sabedoria e perspectiva. A cada vez um pouco mais da competição desaparecerá. Até que tudo o que resta seja você. A melhor versão de você. No entanto, fomos condicionados a evitar o fracasso e a ver os erros como uma coisa ruim. Isso ocorre principalmente porque a escola nos ensinou que o fracasso é ruim. Quando você cometia erros, tirava uma nota baixa e todos ficavam desapontados, certamente isso não era uma ótima experiência. Como efeito colateral, tornou a maioria das pessoas avessa ao risco. Por causa disso, procrastinam seus objetivos e não saem mais de sua zona de conforto. Tudo porque o medo do fracasso está plantado em nossas mentes desde a infância. Uma maneira mais produtiva de olhar para o fracasso é vê-lo como uma parte essencial do crescimento. Ver os erros como a maneira mais rápida de melhorar, ganhar uma experiência valiosa e preparar-se para o sucesso futuro. Por exemplo, quando criança, você aprende a andar caindo centenas de vezes. Como empreendedor, você constrói o melhor negócio ouvindo o feedback severo de seus clientes. Como criador de conteúdo, você começa a criar coisas melhores quando seu trabalho anterior não recebe mais visualizações. Como atleta, você ganha uma experiência valiosa depois de perder um jogo importante, o que permite que você tenha um melhor desempenho em jogos futuros. Como disse Seneca, Uma joia não pode ser polida sem fricção, nem um homem aperfeiçoado sem provações. O fracasso cria resiliência, molda nosso caráter e nos ajuda a nos tornarmos o melhor de nós mesmos. Lembre-se, não é a pessoa mais inteligente que consegue, é aquela que se recusa a desistir. Aprenda a se recuperar do fracasso. Veja os contratempos como oportunidades para melhorar, Não como algo a ser evitado a todo custo. Essa mentalidade irá diferenciá-lo de todos os outros. Cerque-se de pessoas excelentes. Como disse Epicteto, A chave é manter a companhia apenas de pessoas que o elevam, Cuja presença evoca o seu melhor eu. A energia de outras pessoas é contagiante. Isso pode ajudar ou prejudicar você. Então você deve estar atento com quem você se cerca. Cerque-se de pessoas positivas, inspiradoras e ambiciosas. E você automaticamente se tornará mais positivo, inspirado e ambicioso. Nós nos tornamos aqueles com quem nos cercamos. Os hábitos, a mentalidade e a energia daqueles com quem passamos mais tempo nos afetam. Sendo assim, isso também significa que se nos cercarmos de pessoas negativas com maus hábitos, Automaticamente nos tornamos mais parecidos com elas. Epicteto disse, As opiniões e os problemas de outras pessoas podem ser contagiosos. Não se sabote adotando involuntariamente atitudes negativas e improdutivas por meio de associações com outras pessoas. É por isso que é essencial organizar seu círculo social. Cerque-se de pessoas que te fazem melhor. Mude seus pensamentos sobre o seu trabalho. Por que você está insatisfeito em fazer as coisas para as quais você existe e para as quais você foi trazido a este mundo? Você pode dizer, o doce prazer é pelo que eu vivo. Marco Aurélio não ficaria nada orgulhoso disso. Nas palavras de Marco Aurélio. Nas manhãs em que você lutar para se levantar, mantenha este pensamento em mente. Eu sou despertado para o trabalho de um ser humano. Por que, então, eu estou perturbado com o fato de querer fazer aquilo que fui feito para fazer? As coisas para as quais fui colocado neste mundo? Ele reforça. Ou fui feito para isso? Para me esconder embaixo das cobertas e me manter aquecido? É tão prazeroso? Então você foi feito para o prazer? Em resumo, ser mimado ou se esforçar? Para esclarecer essa questão, vamos misturar um pouco de neurociência. Marco Aurélio certamente não tinha o amplo conhecimento sobre o cérebro e as ferramentas para aprender exatamente como ele funciona. Mas ele tinha o palpite de que você deveria começar a fazer as coisas que você deveria fazer. O que a neurociência nos explica sobre isso? Quando confrontado com uma tarefa difícil e desagradável, o centro de dor do seu cérebro é ativado. A dor de fazer coisas difíceis não é imaginada. Ela é real. Por causa dessa dor, o cérebro quer chamar sua atenção para algo mais prazeroso e indutor de dopamina. Como redes sociais, pausa para lanches desnecessários ou sua série favorita na Netflix. Mas é aqui que está a parte interessante de estudo. Se você parar de refletir sobre o quão difícil e dolorosa é essa tarefa e o quão ruim você está na vida, se você simplesmente começar a fazer essa tarefa, algo quase mágico acontece. Os neurônios em seu centro de dor param de disparar. É quase como se a natureza quisesse que você começasse a fazer as coisas que você deveria estar fazendo. E somente se você trabalhar por 20 a 30 minutos e depois fizer uma pequena pausa, você quebrará seu hábito de procrastinação. A função básica de seus neurônios é fortalecer as conexões que você costuma usar. É assim que funciona o aprendizado. Então, se você conseguir superar essa dor no começo de fazer coisas difíceis e fazê-lo de forma consistente, você mudará a estrutura do seu cérebro. E de tempos em tempos fica mais fácil executar aquilo que você precisa fazer. E, consequentemente, você acabará recondicionando e reconectando seu cérebro. Por fim, saiba o que você quer da vida. Como o imperador romano superou seus dias no passado, que abordagem ele adotava sempre que seu coração estava pesado ou cansado, nas palavras de Marco Aurélio. Faça tudo como se fosse a última coisa que você estivesse fazendo na vida. Pare de ser sem objetivo. Pare de deixar suas emoções anular o que suas mentes lhe dizem. Demorar muito para decidir sobre algo leva ao potencial de não fazer nada. Tudo o que fazemos exige paciência, tolerância e perseverança. Com uma força de vontade, gerir esses três fatores se torna mais fácil. Isso significa começar algo pequeno e, com o tempo, ir aperfeiçoando. Estabeleça metas mensuráveis e alcançáveis. Aqui, menos é mais. A procrastinação pode ser um hábito difícil de quebrar. Mas compreendendo essas lições estoicas, você poderá superá-la e começar a viver uma vida mais produtiva e gratificante. Confie nessas lições do mundo antigo que resistiram ao teste do tempo. Se necessário, assista novamente. Reflita sobre essas sete lições e você começará a se colocar no caminho certo para vencer a procrastinação e viver uma vida mais significativa. Na descrição e no comentário fixado está minha sugestão de livros para você melhorar sua disciplina e vencer a procrastinação. Para este conhecimento chegar a mais pessoas, inscreva-se, comenta o que achou desse vídeo e deixe o seu like. Também, compartilhe este vídeo com alguém que você conhece que pode se beneficiar dessas informações. Obrigado por assistir.